Olha aqui, ó Tá lá Me dê Ai Ó, antes de mais nada A gente sempre esquece de falar Já deixa o like, se inscreva no canal Não precisa deixar o like, não se inscreva não, rapaputa que pariu E não tem que assistir as propagandas não A propaganda é pra dar um dinheiro Você vai deixar bem afinadinho pra esse episódio Nenhuma carta pra lembrar Peraí Dum, dum, dum E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me... Não, tem ó Será que já me esqueceu Essa música, eu vim-me embora do Ceará Eu vou contar essa história Por causa dessa música? Essa música foi por causa do Anjolf que eu namorei Eu tinha 18 anos de idade Lá no Ceará, eu namorei com ela E ela me deixou porque Ela falou que eu não dava futuro pra ela Eu contei essa história no stand-up Ela falou que eu não dava futuro pra ela Ela falou que queria alguém que tivesse carro O moto que... Naquela época no Ceará Que desse futuro pra ela E aí ela me deixou Ela me deixou, ela falou que eu queria alguém que me dê futuro O que é que eu fiz? Eu peguei um ônibus Uma passagem que não era minha Lá do Ceará Pra vir pra Londrina Eu achava que Londrina é uma cidade no Ceará Por causa de um priquito Por causa de um priquito Pra que você não me iludisse assim Mano, eu juro por Deus Eu vim, mosca Ser mês Eu fiquei morando numa casa com oito assassinos Os cabos matavam gente Lá em Anchu Em Bodocó Lá no Pernambuco Matavam gente Roubavam carro de cigarro da Souza Cruz E vinha pro sul pra vender esses tabas O mesmo destino de quem mata o povo e rouba o cojo E quem se luta com o priquito e tem a casa É o mesmo É o mesmo destino Meu grande amor Tum, dum, dum Diga pra mim aonde está Tum, dum, dum Diga pra mim aonde está Eu ganhava 360 reais por mês Morando com os assassinos E vendendo cesta básica na rua Em Londrina isso Eu compravava cartão Telefonte de 40 unidades Pra falar com ela Sim E eu ligava do Reão Pra celular lá no Ceará Você tá entendendo? E peraí A rapariga te atendia pra te iludir Sim Diga pra mim aonde está Tum, dum, dum Diga pra mim Qual a razão? Um cartão de 40 unidades Eu falava pra ela Oi, tudo bem? Boa noite Eu te amo Ela, tudo bem Ela nunca respondia Eu também te amo Vou dormir, te amo Ela, eu também Te amo e me ama Não, também vou dormir Era assim Isso é verdade Aí eu falei Eu vou juntar dinheiro E você vai morar mais eu Pra buscar ela Pra buscar ela Aí eu trabalhei seis meses Juntando dinheirinho Com seis meses Eu consegui a grana Eu comprei um cartão De 60 unidades no dia Aí já queria uma coisa séria Quantas vezes eu falei Tum, dum, dum Pra que você não me iludir Isso era 2006 No dia que eu liguei pra ela Falei, ó Consegui dinheiro Foi o que eu tava passando Pra você de Itapé Mirim Eu vi de Gontijo E tu ia meter o Itapé Mirim Pra impressionar Claro, porra Gontijo Itapé Mirim tinha ar-condicionado Gontijo vinha com metade do vrido aberto Eu vim no ônibus Com as veias Com as pernas enfaixadas Comendo farofa Chupando mamão A veia farra marmita Na sexta Pra comer domingo Falei Ela vem de Itapé Mirim Sabe por quê? Ela é o meu Grande amor Ó meu grande amor Tum Eu já tô até me arrependendo Já O que que aconteceu? Ela falou Eu tô grávida Falei, mas como tá grávida Se eu nunca comi Eu nunca tinha comido mosca Ela engravidou De um cara que eu estudava com ela Na escola dela O cara comeu Ela passou a pica Esse cara Eu não vou mais não Aí eu me desesperei Aí eu Nossa Liguei na rádio Pedi música Com cartão De certa unidade Liguei na rádio Pedi música O dinheiro da passagem Eu ia comprar pra ela Eu falei Eu vou comprar a passagem Eu não comprei Bibi todinho De cerveja Zane Tinha cerveja Zane 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 Com dois Zane Xiu o cu de cerveja Fiz o cão E nunca mais falei com ela E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Cediu o convite Em dois mil e vinte e dois Fazer um show em Crato Mandei pra ela Juro pra você Um convite Um buquê de flor E um carro pra buscar ela Ela foi no meu show Botei ela na mesa da frente Quando acabou o show Eu falei pra ela Essa moça aqui Me deixou em 2006 Muito obrigado Você ter me deixado Se não fosse você Ter me deixado Hoje eu não seria O Emerson Ceará O melhor que você já viu Rapariga Me tenga E mandou eu buscar ela de carro Que não era o que ela queria Mandei eu buscar ela de carro Isso me judiou Todo mundo passa por uma decepção amorosa Seja de uma rapariga Seja de uma moia séria De uma quenga De uma quenga Mas tu tentou comer ela No Nordeste não comeu Não comi Nunca comi Qual foi a coisa mais esquisita Que tu comeu morando no Nordeste Mais esquisita ou viado Algo que pode poçar o Ceará Eu comia cabelouro Lá no Nordeste Eu comia uma coisa chamada cabelouro Que é uma coisa que eles diziam No onde nós pegaram No matador Onde fica entre a carne e o couro Era o cabelouro A pior coisa que eu comi foi bofe 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 É ficar perto do pulmão Bofe é um isoposão assim A mãe fazia O pessoal É Minha mãe limpava Minha mãe limpava tripa O que acontece Antigamente não tinha frigorífico lá Onde eu morava Era matador Minha mãe ia junto com as mulheres Para limpar tripa Para virar tripa do boi Pegava o fato Então ela metia um pauzinho Virava aquela tripa Com água quente Escaldava para vender Aquela tripa no açougue Só vendia carne fresca No sábado Onde eu morava No dia da feira No dia da feira Que a feira era no sábado E aí A mãe ganhava Os miúdos do boi Que era tripa Buxa e bofe Ganhava Só para você ter uma noção Ele ganhava Não é que vende Não se vende Ninguém tem coragem de vender Ninguém comprava bofe Ganhava o bofe E a mãe Por fazer o trampo de limpeza Ela ganhava tripa e buxo E o bofe a galera dava Que geralmente o bofe Eles pegavam Cortavam E dava para os cachorros Bofe E não Não tinha cachorro Não ia comer Caralho Comer O que eu comeria hoje em dia O bofe Cara Eu comeria o viado Que eu comia Eu não comeria o bofe Cara Eu comeria o bofe Cara Eu como buchada Eu como bucho Eu como tripa Mas o bofe Era de fuder Você mordia ele Cara Era isopor com sal Cara Eu acho que por comer Umas comidas dessas Que a gente não enjeitava trabalho Porque eu já tive Uns trabalhos ruins Você já teve uns trabalhos ruins Não é trabalho ruim É trabalho que a gente se foge Eu já tive muito emprego Alguns né senhora Agora um dos que eu mais tive história Para contar É na Uber Ah você fazia Uber Não Eu não só fazia Uber Eu fazia em Drive 99 E essa aconteceu na 99 Eu tinha Eu tinha um particular Para fazer Aí bi Para Uma garota de programa Indo para os cabarets Essa mulher me fez Eu me atrasar Porque ela estava com conversa Que não queria me pagar E eu me atraso E perdo o particular de 70 Que era para a minha rua Já estava marcado Estava marcado 70 pila 23 KM.7 Eu me lembro até hoje Em Brasília 28 reais em Brasília É muito dinheiro Então 78 A 99 Sexta-feira A última A carniça É porque é a última Do dia Aí beleza Eu peguei Aí bipou Cara 28 reais Eu perdi o particular Bipou Uma de 28 Para o mesmo lugar Será Que você ia ganhar 78 70 Bipou Uma de 28 É melhor engolir Do que cus A gente chamava De bater lata Bater no lata Eu não vou Cara Então Mas é O moço O moço Ele quer inflamar Mas assim Ele trabalhou Quando eu ia para Brasília Ele era meu motorista O pior motorista Que eu peguei Carro fedendo A chulé Com adesivo Da Herbalife O carro dele Parecia carro de comício Não tinha duas portas Golzinho duas portas Não abria de trás E cobava para mim Bandeira 3 Nem tinha bandeira 3 Na Uber Ele cobava isso para mim Eu paguei essa raiva Nesse dia Eu cheguei Graças a Deus Você mereceu Eu falei Eu vou Eu vou Passar essa raiva A raiva que eu estou Eu vou descontar Nessa próxima passageira Você estava com ódio Era ódio Aí bipou Era uma senhora Uma senhora não Uma véia Por que que é véia? É véia Do jeito que foi É véia Não desiste Qual a diferença De véia para a senhora? Quando é mal educada É véia Quando é educada É senhora Não tem como Véia é véia é véia Sua mãe no melhor dia Oi mãe A senhora está bem? Como é que está sua mãe? Está puta aquela véia É sempre véia Bipou a condenada Sabe essas ruas? Jericotáque Essas ruas Que tem todos os postos acesos Mas tem um apagado Foi nesse apagado Que bipou Sem asfalto Eu ia pegar Era véia Era véia E não era só véia Era uma véia Do caralho Do caralho Cara Eu peguei e fui Quando eu parei o carro Já parei três casas depois Que eu não queria Eu já queria irritar Não queria contato Eu queria irritar Quando eu parei Chovendo Numa sexta-feira Hora do rush Ela vem e bate no meu vídeo E fala Abra o porta-mala pra mim O gol só abre o porta-mala Na chave E eu desço Chovendo Numa rua sem asfalto Cara Quando eu abri Eu queria que um pedaço Da chave Tivesse ficado dentro Cara Quando eu abri Eu levantei o porta-mala E voltei Quando eu me sentei Eu falei O caralho que levanta Daquela Pode me pedir Pra botar o caramba Aqui dentro Que eu vou fazer isso Tá chegando ali Nossa Mandioquinha Será? Entra Olha que gira Essa é a poção Que mais sai Que nós trotamos No destino Essa mandioca Nossa aqui Não é aquelas Mandioca congelada Não existe Isso aqui Ela é cozida E depois Tira aqueles fiapos de dentro E depois ela é frita É sem o ossinho Da mandioca Isso Magnifique E aí? Eu queria que esse dia Tivesse sido Que nem essa mandioca Mas não foi Eu me sentei Dentro desse carro Jericó A vé Meu porta-mala aberto Chovendo Ela vem Me bota uma panela De pressão Na pressão ainda No porta-mala Do meu carro Eu não acreditava No que eu tava vendo Pelo retrovisor Jericó Eu falava Deus Quando eu der Na chave desse carro Que ele exploda Com essa panela De pressão Com essa véia Com tudo Nesse posto Sem luz Aqui Aí ela voltou Voltou e botou Aquelas panelas Sabe aquelas panelas De arroz Que o pessoal faz Pra família Ela voltou e botou Panela de arroz Nisso vem um dos Filhos dela Eu acho que era filho Vem e ele Tenta entrar na porta da frente Eu não levo Não leva ninguém No banco da frente É o puto Eu falei Ô irmãozinho É atrás Puto já Eu acho que tava escuro Ele viu o brilho No meu zóio de ódio Atrás filhão E a panela atrás Tava com pressão Tava com pressão A panela Tchau Irmãozinho É atrás E o cara Ele tentou abrir Assim e não conseguiu Ele não achou Escuro Aí ele abriu Ele sentou lá Ela pegou Jericó A porta de trás aberta Chovendo Ela me vem Cara Eu queria muito Estar inventando Essa história Foi em São Sebastião Isso Chamado Capão Cumprido O nome do lugar Em Brasília A mulher vem com o frango Amarrado pelos pés O frango com as asas abertas Vivo? Vivo Meu filho Você se importa De eu levar esse frango E o que que tinha na panela Eu quero saber Se o frango tá vivo Quando ela chega Aí eu peguei e falei A senhora tá de brincadeira Ela falou Meu gás acabou E eu vim fazer a comida Na casa do meu sobrinho Ele não permitiu Que eu matasse esse frango lá Você quer que eu leve ele vivo Ou ele morto Se for morto Ela pegou no pescoço do frango O frango Eu digo Não, não, não Leve o frango vivo Por favor Ela botou o frango Ele pode ir na frente? Na regra tá Eu não levo gente na frente Um frango eu levo Jogou nos pés Ela botou o frango Não E ela me entregou Pra eu passar o frango Por cima do painel do carro Eu botei o frango E o frango me bateu nas asas Eu digo Será que era melhor morto? Mas o frango ainda bate as asas Depois que morre um tempo Ele ainda fica batendo Uma só Eu botei o frango na frente Essa mulher entra Ela foi Eu falei Quando ela bateu a porta E eu só pensei Tem que valer esses 28 reais Meu Deus Que era pra ser 78 Mas por causa de uma quenga Não é uma puta E quem foi buscar a puta Foi um véio Todo cheio de ferida Sabe esse véio O pescoço parece um galho de briga O véio E eu digo Só em esse cara Comer essa quenga Já pagou Já Oh coisa boa E eu me lembro Que ela ia abrir o puteiro Com esse véio Que ela tava com a chave E ela esqueceu a chave No banco do meu carro Eu nunca abri Jericó Tu já abriu o vídeo De um carro a 150 por hora E jogou uma chave Eu fiz isso esse dia Eu digo Senhor Muito obrigado Senhor Foi o pagamento dessa puta Os 70 valeu Mas aí veio o retorno da véia Agora que tu me lembrou A véia foi o pagamento Eu joguei a chave da puta fora Então as quenga tiveram que dar Nos matos Na chuva Jericó Eu me pego Quando essa véia Quando essa véia entrou no carro Eu falei Eu vou pra casa agora Eu acelero o meu carro A véia bate no meu ombro E fala Meu filho Não tem as concessionárias Que você vai passar em frente Tem como parar Pra duas pessoas subir Peraí Deixa eu entender Já tá o menino e o frango O frango e a véia E a panela de Então já são Três copos vivos Dentro do carro Três copos E o que tinha na panela Que pela pressão Não tava mais vivo Jericó Eu no padrão aqui Eu entrei na minha educação E eu só pensava Tem que valer os 28 Você não pode perder a linha Eu falei Senhora A senhora adicionou parada Ela falou Não meu filho É que a minha leitura é pouca E eu Continuei insano Eu digo Eu não adicionei parada Eu falei Eu não paro Se não tiver parada Firme Por isso você se foda na vida Era uma senhora Não era uma véia Mas Ceará A puta Eu só vi a puta Na véia Eu vi a puta Eu digo É ela mais véia Ela voltou Passei vingada A chave Essa condenada A puta do futuro A vigadora do futuro A extermina A puta do futuro Essa condenada Jericó Eu falei assim Senhora Eu não vou parar E amar a razão Sabe Mão no volante Chovendo Eu abri o vídeo E botei o braço pra fora Eu falei Você vai me pagar A raiva que aquela puta me fez E a chuva entrando A chuva ia me molhando E eu parecia o renegado Eu ouvindo Eu ouvi Tem uma carta Pra lembrar Não Eu vou Jericó Eu falei Não vou Parar a senhora Arrochei Aí ela pegou E o telefone O telefone dela toca Ela falou assim Oi Júnior Tudo bem? Você tá aí né Ó O rapaz aqui Ele falou Que ele não vai parar Se não botar a parada Eu não botei Ele vai passar aí Mas ele não pode parar Entendeu? Aí você pede ajuda Pra alguém que tá com vocês dois Pra pedir a informação do ônibus Que é Pra vocês não pegarem o errado Pra vocês irem certo Que aí eu espero vocês lá na parada Lá perto de casa Aí eu ainda puto Jericó Com a puta na cabeça Eu falei assim Quem são essas pessoas? Aí ela falou Como é que é? Como é que é a pergunta? Quem são essas pessoas? Pareceu o Tiririca agora Foi? Quem são essas pessoas? Salva Desculpa o Tiririca Aí ele falou Abertado Aí ela pegou e falou assim São meus dois filhos Aí eu falei Eles não sabem ler não? É que não sabem pegar o ônibus? Aí ela falou assim ó Não É porque eles dois são cegos Que noite Aí Jericó Que vida Isso é a chave que ele jogou Da puta Será? Puta Da azar Puta da azar Meu amigo Já dizia assim que era junto Bota uma queiga no seu carro Que eles se quebram Da azar Jericó Aí O ser humano que tava Com a imagem da puta Eu vi a imagem da minha mãe no lugar Dois cegos Coitados Dois deficientes visual Esperando um ônibus Esperando um ônibus Eu peguei e falei assim Senhora Eu me desarmei Eu falei Senhora Fala pra eles que eu vou passar lá Porque aí meu coração também doeu Né Jericó Vamos combinar Eu ia passar em frente Dois deficientes visual Cara Quando eu parei o carro Os dois meninos Eu não entendi que os dois meninos Tavam mexendo no celular Mas Você era cego? Era não Ela A família dela tem uma deficiência Genética Que eles Eles nascem com 20% Só da visão O primeiro menino Que tentou entrar no carro Porque ele também não enxergava Ele entrou no carro Você tava se batendo O bichinho Que ele ia na frente Era entrar na frente E eu puto Com a puta Então quando ele entrou Mas por que ele ia na frente Se ele não viu Mas ele não viu As portas Ele só queria uma maçaneta Quando ele entra no carro De Jericó Que ele bate a porta Entrou na frente Pisando no frango Eu digo O cego vai matar esse frango Véi Foi um momento Que eu me perguntei Onde foi que eu errei Na minha vida Porque numa sexta-feira Eu pagando Ganhando 28 reais Uma véia Uma panela de pressão Três cegos E um frango vivo Dentro do meu carro Eu queria chorar Mas não tinha Eu acho que era chuva Eu não tinha mais Por onde chorar Um dia mais lágrimas Cara Naquele momento ali Eu falei Eu acho que eu paguei Meus pecados Tudinho Então senhoras e senhores Só pra encerrar Nunca joga a chave De um puteiro fora Fica a dica Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me segue lá Felipe Mosca E me fala aí Qual foi o pior emprego Você já trabalhou Vamos encerrar com Quantas vezes eu falei Pra que você não iludisse Eu tô sem retorno É que eu fico com as músicas De Bebo na cabeça Tá ligado? Qual é que você tá? Tá, Isaac A cara que não gosta Cara coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir Se é pra você Ou pra mim E pra ninguém mais Como é que foi decidida Essa espriquita Essa buceta Foi decidida no que? No cara coroa Hoje em dia Essa escaba Tinha ficado jogando Muguel E ela tinha dado Pro porra Teve uma guria Quando eu morei Depois eu conto essa história Ela não sei lá A pedra é a ligeirinha Era a mão mais rápida Do oeste? Não Que eu pensei Aí os caras falaram Ó velho Tá pegando quem? A ligeirinha Eu fazia o segundo André Eu tava pegando a menina Aí os caras falaram Você tá pegando a ligeirinha? Eu falei Por que ligeirinha? Aí eu pensei né Ligeirinha Ela deve dar uma Eu falei Ela goza rápido? A mãe falou Não é que você pegou Na hora do recreio E agora tá pegando o outro Era ligeirinha Ela pegava três por aula Eu não sei se eu me impressionei Mais aqui O Ceará fazer ensino médio Ou ele ter pegado Uma mulher no Ceará Eu falei que eu fiz Ensino médio Não que eu passei Ensino médio Se inscreve no canal E segue nós Beijo Até domingo Tchau 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 Tchau